Conheça o curso de desenho Fanart 2.0 e aprenda todas as técnicas possíveis para fazer o seu próprio mangá. Link na descrição. O exército que guarda o submundo. Aqueles que os desafiam, desafiam a ira do Senhor do Inferno. Fala, gurimitos! Tudo ok hoje com vocês? Aqui quem fala é o Sérgio Barros e bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o exército de Hades. Os Espectros. E se você quer ajudar o canal e aprender a desenhar personagens de anime de maneira profissional, acesse o link da descrição do método Fanart 2.0. Então sem mais enrolações, um bora pro vídeo! Nas eras da mitologia, Hades, juntos de seus servos mais próximos, Hipnos e Thanatos, constituíram um exército. Hades escolheu 108 almas de pessoas que tinham um grande apego pela vida e as ligou a uma estrela maligna. Aqueles que acolhem essas almas malignas têm o direito de vestir a armadura do mundo dos mortos. As Sapures. As Sapures são armaduras cor de ébano que reagem e transformam o corpo do espectro, o dando o poder concedido por Hades. Eles, ao contrário dos exércitos de Poseidon e Atena, dependem inteiramente de suas armaduras, pois elas transmitem todo o poder concedido por Hades. As Sapures também dão a capacidade dos espectros irem e virem do mundo dos mortos, sem a necessidade de despertar o oitavo sentido. O espectro não é nada mais que um meio para a Sapure exercer sua função. As transformações de seu corpo podem variar, como por exemplo, Mildi Papillon, que foi totalmente transformada em algo parecido com os estágios de Mertamorfose de uma borboleta. O único espectro que até agora fugiu dessa regra foi Sukiyo de Garuda, o ex-cavaleiro de prata, mas ainda não foi revelado como ele conseguiu manter sua personalidade. Hades também pode fabricar Sapures além das 108 existentes, como por exemplo, temos as armaduras dos Cavaleiros Renegados, que tem a aparência bem próxima de suas armaduras de ouro. Não se sabe a real capacidade de defesa das Sapures, mas por exemplo, a Sapure de Hades é dita ter uma capacidade defensiva fora do comum. Os espectros, são divididos em esqueletos, são os espectros de menor patente, geralmente carregando foices, e atuam como soldados rasos. Seu poder, se comparado ao exército de Atena, seria de um cavaleiro de bronze. Estrelas Terrestres, são os espectros que geralmente atuam fora do mundo dos mortos, fazendo missões de reconhecimento e de assalto. Sua força se equipara dos Cavaleiros de Prata, e salva algumas exceções até a Cavaleiros de Ouro, como o caso de Mildi Papillon. Estrelas Celestes, são os espectros de elite que guardam o inferno. São mais poderosos que os Cavaleiros de Prata, e alguns conseguem ser tão poderosos quanto os Cavaleiros de Ouro. Eles, são responsáveis por guardar as prisões do inferno. Os Três Juízes do Inferno, são os três espectros mais poderosos do exército de Hades. Eles também, são estrelas celestes, e cada um é responsável por julgar no mundo dos mortos. Eles, são tão poderosos quanto os Cavaleiros de Ouro. Os Juízes também, podem nomear substitutos para cuidar de seus tribunais, como o caso de Lurin de Bauron, que substituiu Minos. E por último, temos Pandora, uma mulher que sempre reencarna para ser a representante de Hades. Ela, em comparação, seria igual ao grande mestre para os Cavaleiros. Assim como os espectros, seus poderes são frutos diretos de Hades. Apesar de não serem espectros, hipnocitanatos são os servos mais próximos de Hades, e como os espectros, eles também usam sapures. No entanto, junto de Hades, seus sapures têm atributos angelicais, em vez de atributos demoníacos, como as sapures dos espectros. Por serem deuses, seus poderes são fora do comum, só ficando abaixo dos poderes dos deuses olímpicos. Após a derrota de Hades, Athena aprisiona a alma dos 108 espectros da Torre Maligna, que se encontra a mil quilômetros a oeste dos cinco picos antigos de Rosan. Agora vamos para algumas curiosidades. Por saber que os espectros tiram todo o poder de suas sapures, tanto Hypnos quanto Thanatos desprezam totalmente os espectros, achando que eles mesmos são os únicos capazes de proteger o Senhor do Inferno. Os 108 espectros são o exército mais numeroso que vimos até agora em Saint Seiya. Provavelmente, Hades criou tantos soldados após ver experiências das guerras santas anteriores de Atena vs Poseidon e Atena vs Ares. Sapures eram roupas tipo avental que homens religiosos usavam para subir em altares e púlpitos. Os 108 espectros são uma referência aos 108 desejos mundanos do budismo. Inclusive, o rosário de 108 contas também é uma referência ao Jatamala, rosário que é usado para a proteção contra energia negativa. Inclusive, seu modo de uso é fielmente feito nas cenas do anime por Shaka. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu quero mandar os abraços especiais por o GamerDroid68, o Vitor Santo, Kingsman157, o CartolaMaelMito, o Douglas Samampi, e um grande abraço de urso para Mariana Reis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, e se você quer um abraço, já sabe, me siga no Instagram, clique nessa foto dizendo quero um abraço. Então até a próxima, valeu!